A Wanda vai tramar-te. Com o quê? Se eu for acusado, a culpa é dele. Atormentado pela culpa. Você se espiar-me? Amando quem? Do João, da Wanda. Desenvolve-se, pá! Desconfiado de tudo e de todos. Wanda! Wanda! Acabou mesmo. Alberto, eu... Se eu fosse vocês, tinha muito cuidado. E pronto para aliviar a alma. O Alberto ligou-me para me encontrar com ele. Sabes o que é que eu quero? Acelera, acelera! Alberto precisa de ser calado. Hoje à Noite na Seque Zangokuto O segredo de uma vida